Olá pessoal, eu sou o Anderson Nantes, sou diretor comercial da Tactics e hoje eu vou falar sobre sistema de gestão financeira nas nuvens para pequenas e médias empresas. Como é que a sua empresa pode se beneficiar na utilização de um sistema assim? A primeira coisa que eu quero explicar sobre o assunto é, o que é um sistema de gestão financeira nas nuvens? Bem, o sistema de gestão financeira nas nuvens é um sistema onde você não tem nada instalado no seu computador. Ele age como você faz, por exemplo, um acesso à sua conta pelo Home Bank. Você simplesmente entra com o seu login e senha e lá você tem toda a informação da sua conta e você faz todas as suas transações com o seu banco. Num sistema de gestão financeira é a mesma coisa. Agora, qual é a vantagem de uma empresa utilizar um sistema assim? Você tem várias vantagens. Primeiro que você tem mais segurança do que você ter o sistema instalado somente na sua máquina. Todo o controle do sistema, todo o arquivamento das informações, toda a informação que contém lá no sistema é de responsabilidade da empresa que está te fornecendo esse sistema. Então é importante que você avalie que esse é um benefício muito interessante para você que tem uma pequena empresa. Porque hoje o que nós observamos nas pequenas empresas é que elas não têm o hábito de ter a segurança dessa informação. Elas não têm o hábito de fazer o backup dessas informações. E vira e mexe uma pequena empresa ter algum tipo de problema no seu hardware ou no seu software e perde toda a informação que ela tinha até a última cópia de segurança que ela fez. Então isso é um dos fatores determinantes. Outra coisa que você tem de fator determinante é que você pode acessar a informação de qualquer lugar que você estiver. Então você não precisa estar presencialmente na sua empresa para você acessar essa informação. Você pode estar viajando, você pode estar na sua casa, você simplesmente quer saber a informação, você vai lá e acessa com seu login e senha. Então essa realidade hoje é algo muito interessante para você que tem um pequeno negócio. Agora eu quero te mostrar que existem outros benefícios, como por exemplo, em 73% dos casos você tem uma redução da sua infraestrutura. Olha, para você operar um sistema onde você talvez tenha que ter a necessidade de várias pessoas acessando aquele sistema e você tenha, por exemplo, que ter um servidor dedicado para aquele sistema. Tudo isso te gera um custo de infraestrutura desnecessário hoje em dia, porque você consegue através desse sistema nas nuvens, você simplesmente acessar de qualquer lugar, como eu já expliquei. E também dar o acesso às outras pessoas que precisa acessar. 41% da redução do tempo, ou seja, o gerenciamento através da internet, ele é muito mais rápido. Primeiro porque você não precisa se preocupar com as atualizações do sistema. Essas atualizações, elas ocorrem naturalmente. Esses sistemas, eles ficam alocados em lugares seguros, o que protege os seus dados contra problemas de segurança, e ainda assim, toda a atualização é feita pelo provedor desse sistema. E também, em 74% dos casos, você tem a redução dos recursos humanos, ou seja, os seus custos relativos à utilização do sistema, você vai ter a redução com a utilização do sistema prático. Um sistema que realmente te ajude no processo de gerenciamento do seu pequeno negócio. Uma outra coisa que eu quero mostrar para você é quais são algumas funcionalidades que você tem no sistema, que é o sistema que nós adotamos na nossa empresa e que nós indicamos para você. Primeira funcionalidade, o controle financeiro. Todo o controle financeiro da sua empresa, todos os recebíveis que você tem, todos os pagamentos que você tem a fazer, todo o seu fluxo é controlado através desse sistema. Você também tem uma integração bancária, e isso para mim é uma grande sacada. Olha só, eu não preciso mais entrar no meu banco diariamente para poder puxar as informações relativas às movimentações bancárias. Essas movimentações, elas são baixadas automaticamente pelo sistema. Eu configurei o sistema uma única vez para ele se comunicar com o meu banco, e automaticamente o meu sistema faz essa comunicação e me apresenta na tela o meu relatório, o meu extrato do jeito que está. E eu simplesmente tenho que aceitar o que ele está sugerindo de conciliação. Então, por exemplo, se ele pegou lá um recebimento que ele já identificou através de outros lançamentos, que se trata de um recebimento de cliente, automaticamente ele já faz indicação que aquilo é o recebimento de cliente. E eu posso simplesmente aceitar aquilo ou posso mudar aquela categoria. E isso tudo vai compor o meu relatório de receitas e despesas, que vão me dar subsídios para tomadas e decisões em relação ao meu negócio. Agora, essa integração automática com o banco é uma funcionalidade muito interessante, porque ele usa toda a tecnologia a dispor para poder fazer, então, um processo prático para a minha empresa. Outra coisa, a emissão da nota fiscal. O próprio sistema faz a emissão da nota fiscal, quer seja essa nota fiscal prestação de serviço ou quer seja uma nota fiscal comercial. Ele já faz a comunicação com o órgão específico que vai atender aquela emissão, no caso da prefeitura, no serviço, no caso do Estado, na emissão do documento de nota fiscal de venda, e automaticamente essa emissão ocorre através do sistema, ele já tem as informações todas daquela nota fiscal dentro do sistema. A integração contábil também é praticamente automática. Lembra-se do que eu falei lá sobre o extrato? Quando eu faço toda a categorização do extrato lá, automaticamente aquela informação fica disponível para a integração contábil. Então, por exemplo, nós no caso que somos uma empresa contábil, o que nós fazemos? Nós simplesmente temos um acesso ao sistema do nosso cliente, nós entramos dentro do sistema dele, vemos se está tudo certinho, e simplesmente exportamos um arquivo que é importado diretamente no nosso sistema contábil. Quais são as vantagens que nós temos disso? A primeira vantagem é que é uma redução de tempo, um tempo desnecessário, que muitas vezes se dava com a redigitação de informações que o cliente já tinha colocado. E no caso aqui, por exemplo, como essa informação já vem muitas vezes automática para o próprio cliente, então há um ganho de tempo significativo em relação a isso. Isso nos permite dar uma prestação de serviço melhor para o nosso cliente. Outra coisa, há uma segurança na entrega dessa informação, porque o nosso cliente, ao puxar a informação ali, automaticamente aquela informação está segura, porque nós vamos puxar o extrato do jeito que está. O controle financeiro é feito exatamente como tem que ser feito, e isso dá uma segurança em relação ao atendimento do cliente. Olha, é importante que você saiba que as empresas são obrigadas a contabilizar cada linha constante no seu extrato, cada operação que ocorre na sua conta de caixa, cada situação específica que ocorre na sua empresa contábil. E quando você consegue, com a utilização da tecnologia, trazer essas informações de forma mais prática, nós ganhamos tempo na qualidade dessa informação e automaticamente também no atendimento que pode ser prestado a esse cliente. Então essa integração é automática e nos permite, por exemplo, ajudar o próprio cliente até mesmo nos seus relatórios para gerenciar o negócio dele. Os relatórios de gestão que estão disponíveis no sistema. É interessante que você não precisa sequer emitir um relatório, basta você entrar na tela principal e você vai ter as principais informações da sua empresa. Você já consegue saber, por exemplo, como é que está o seu caixa futuro, quais são as atividades que você precisa se preocupar em relação a suprir a sua demanda de caixa, por exemplo, a sua necessidade de caixa. Então tudo isso são informações que você tem várias outras também para poder ajudar no seu processo de gestão. E também para aquelas empresas que são empresas comerciais, você faz todo o seu controle de estoque através do sistema. E tudo isso está disponível no sistema Conta Azul, que é o sistema que nós homologamos para os nossos clientes. E esse sistema, ele nos permite, então, ter todas essas funcionalidades. O que é interessante no Conta Azul é que tudo aquilo que eles fazem, eles fazem com o seguinte objetivo, que o cliente diga, uau, realmente esse sistema é prático. Sim, todo o sistema, ele é pensado na praticidade do cliente. Isso faz total diferença para você que é usuário, porque você não pode ficar perdendo tempo desnecessariamente. Quando nós observamos, por exemplo, os sistemas convencionais, aonde você tem inúmeros passos simplesmente para cadastrar uma conta a pagar e depois para dar baixa nessa conta a pagar, quando você pega o sistema Conta Azul, você vê, por exemplo, como isso é muito simplificado. Isso faz total diferença para o cliente. Então, você se pergunte, ah, mas quanto é que custa tudo isso? Bem, hoje você tem planos dentro do sistema Conta Azul que vão a partir de R$29,00. Então, vocês têm planos hoje R$29,00, R$79,00, R$99,00 e R$199,00. Para uma empresa ter que usar um plano desse de R$199,00 por mês, ela precisa ter um volume muito significativo, como, por exemplo, ter 20 usuários, 300 boletos por mês e 2 mil notas sescais emitidas eletronicamente. Então, ou seja, o volume que essa empresa precisa ter é um volume significativo para ter hoje um investimento de R$199,00. A grande maioria das empresas, elas vão se enquadrar em situações mais específicas, com valor mais baixo e a Tactos, ela vai ajudar você, a sua empresa, a se cadastrar no sistema e escolher qual é a melhor opção. Apesar que o próprio sistema, ele já dá indicação. Quando você faz a utilização ali do período que você tem de experiência do sistema, para você testar o sistema, e nesse período você tem um acompanhamento direto do pessoal do Conta Azul, você vai ter condições de avaliar qual é a categoria que se aplica ao seu tipo de empresa, entendeu? Então, por exemplo, se você não precisa emitir a nota fiscal, você vai começar ali num sistema básico de R$29,00, perfeito. É isso que vai ser indicado pelo Conta Azul. Ou se você já começa a emitir nota fiscal, você só precisa de 32 usuários, o seu volume de boletos é muito pequeno, então você vai se aplicar num plano de R$79,00. Enfim, você vai ter várias possibilidades que vão ser indicadas pelo próprio pessoal da Conta Azul e a Tactos vai ajudar você a entender qual é a melhor alternativa. Então, eu quero deixar para você como indicação para que você saiba que o Conta Azul, na nossa opinião, na nossa avaliação, é a melhor alternativa que você tem hoje no mercado para a sua empresa poder derivar de todos os aspectos relativos, a área comercial, a área de prestação de serviço para a sua pequena empresa, para o seu pequeno negócio. Qualquer dúvida, estou à sua disposição. Aqui embaixo do vídeo eu vou deixar um link para você poder ser direcionado, para você conhecer um pouco mais sobre o sistema. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.